A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar. A Antônia, Ítalo-França e Conexão Rossi e de Produções tem a honra de apresentar.